Oi, eu sou a Joana, essa é a Guiniverse Band Girl e a gente vai falar sobre Game of Thrones. Eu não sei se eu posso cantar música ou se eu vou infringir direitos autorais, mas enfim. Vamos falar de Game of Thrones. E hoje eu estou desse lado, sem posters, porque eu não tenho nenhum outro poster de Game of Thrones sem ser este quadro. Tô com a minha camiseta do Tyrion, não vai dar pra ver inteira também. Ô droga, hear me roar. Porque ele é um Lannister, o filme do Lannister é um leão. Eu não sei o quanto de Game of Thrones eu falei nesse canal, se eu cheguei a citar alguma vez. Mas eu sou muito fã da série, não cheguei a ler os livros, mas assisti tudinho, brinco toda a série. Todo ano que tem uma temporada nova eu vou lá e reassisto a temporada anterior, que é o que eu vou fazer amanhã. Amanhã, sábado e domingo, esse fim de semana, irei maratonar a última temporada, que foi a sétima. Porque domingo agora, dia 14 de abril, está a oitava temporada de Game of Thrones. A última temporada de Game of Thrones. A menor temporada, porque só vai ter seis episódios. E eu não poderia estar mais empolgada, porque é o fim de um ciclo. Até porque ano passado não teve Game of Thrones. Então faz o quê? Dois anos que a gente teve uma história de Game of Thrones. Ou seja, estou muito empolgada, muito curiosa, ansiosa e com medo. Porque se você assiste Game of Thrones, você sabe que existem bots. E como você pode ver, eu estou não só mostrando o meu quadrinho de Game of Thrones aqui do lado, mas como eu estou escondendo o de spoiler, porque este vídeo vai ter spoilers. Sim, sinto muito. Esse é o vídeo para as pessoas que, assim como eu, estão a par da série. E aqui eu vou discutir teorias, análises, expectativas e esperanças para esses novos episódios que vão estrear agora, a partir de 14 de abril. Então, se você não está a par com a série, se você não gosta de spoilers, esse é o seu aviso para sair do vídeo. Mas, 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 antes que você saia, não esquece de se inscrever, ativar o sininho aqui, a notificação, porque semana que vem tem vídeo de Vingadores Ultimato, que também vai ter spoilers. Mas se você está, pode ser que o seu aviso seja a par com Game of Thrones, mas se você está a par com Vingadores, o vídeo da semana que vem é para você. Então, bora lá! A primeira coisa que eu quero mencionar é o fato de só termos 6 episódios. E os episódios, eles vão ter tempos mais longos, então a gente vai ter episódios com, às vezes, 60 e poucos minutos, 70, 80 minutos. Ou seja, quase, assim, 1 hora e 20 episódios, assim, de quase 1 hora e meia. O que é bastante para Game of Thrones, sendo que em todos os episódios anteriores, até a sétima temporada, eles costumavam ter episódios menos, não chegava a ter 1 hora de episódio. E aí eu sei que os últimos, a sétima, tiveram 1 hora. E em Game of Thrones, 3 minutos pode ser muita coisa. Pode morrer alguém em 3 minutos, pode sobreviver alguém em 3 minutos. Dragões virarem de gelo em minutos, então, muita coisa pode acontecer em poucos minutos. Então, eu acho que é interessante essa abordagem, você esticar cada episódio, mas ao mesmo tempo ter episódios mais contidos. E umas coisas que eu estou aqui pensando nessa temporada é como ela vai ser dividida. Porque conforme a sétima temporada acabou, os White Walkers estão chegando, eles conseguiram atravessar a muralha. E eles estão chegando, e onde eles vão chegar primeiro é o Winterfell. Então, a primeira linha de defesa contra os White Walkers é Winterfell. Então, o Jon Snow foi lá, tentou recrutar mais gente, não conseguiu recrutar a Cersei, mas conseguiram achar outros aliados. Mas, teoricamente, seria bom dividir 3 em 3, os seus primeiros 3 episódios envolvendo essa batalha. Então, o primeiro episódio, eu acho que vai ser vamos meio que organizar o que aconteceu por último. Vamos ver quem está aonde, quem são os aliados, quem vai ajudar nessa batalha. Meio que preparar o forte, preparar o Winterfell pra batalha. Episódio 2, a batalha. Acho que o 3 pode ser as consequências dessa batalha. E aí, o resto da temporada, aí não sei se vão ser 2 ou 3 no começo, mas, dependendo do que for, o resto da temporada tem que ser o que vai acontecer depois. Eu não sei se vai ser linear, eu não sei se vai rolar, pular tempo, porque agora tem uma teoria sugerindo que possa passar um tempo entre os episódios, tipo, passem anos, né? Então... Mas, eu acho que a segunda metade, ou uma parte dela, tem que ser em relação ao trono, porque alguém vai ter que sentar naquele trono. E, isso a gente emenda na minha segunda parte, eu não acho que a Cersei vai sobreviver. Assim, muita gente vai morrer, vai, porque cada vez mais durante as temporadas foram morrendo pessoas, foi sobrando cada vez menos pessoas que a gente goste, menos personagens que a gente se importe. Então, cada vez a equipe do Game of Thrones, os atores, foi diminuindo, 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 diminuindo. Então, a gente tem menos pessoas. Então, são menos pessoas pra concorrer a sentar no trono, concorrer como se fosse... Quem vai sentar no trono? Enfim, pra lutar por quem vai sentar no trono de ferro? Então, o que eu acho é que boa parte das pessoas já vai morrer na Batalha de Winterfell, o que me deixa triste, porque eu não faço a menor ideia de quem poderia ser que vai morrer, mas eu sei que cada morte vai ser dolorosa. Acho que corre o risco de, tipo, sobrar uma ou duas pessoas, literalmente. E a Cersei, se isso tanto está nos livros, quanto já apareceu na série, a Cersei, houve uma profecia de que algumas coisas iam acontecer com ela, inclusive de que ela ia casar com o rei, check, que ela ia ter três filhos, check, todos os três filhos dela iam morrer, check, e que uma quarta coisa, e se eu não me engano, está no livro, mas isso não está na série, essa parte da profecia, de que o irmão mais novo dela iria matá-la. E ela, odiando o Tyrion, como ela sempre odiou, ela acha que vai ser o Tyrion, porque ela tem um caso com o irmão gêmeo dela, porque quem poderia me matar? O Tyrion. E, há muito tempo atrás, existiam algumas teorias das pessoas dizendo que quem, na verdade, iria matá-la seria o James, até porque existem algumas diferenças do livro para a série. Inclusive, que no livro, ele começa cada vez mais e começa a se distanciar dela, enquanto na série meio que parece que ele fica voltando para ela, aquele relacionamento abusivo que eles têm, né, esse é um relacionamento, se você não percebeu, é um relacionamento tóxico. Não é só ruim porque é incesto, é ruim também porque é tóxico, é abusivo, ela é muito abusiva com ele. E aí, eu estava super afim dessa teoria, só que eu não sei se ele teria coragem de fazer. Então, aí a gente vem em uma outra coisa, quem a gente conhece que pode se transformar em outra pessoa? Aria. A resposta é aria. Se você diz qualquer outra pessoa, é aria. Ela consegue pegar o rosto das pessoas e seria muito interessante porque a profecia estaria certa. Para a Cersei, o irmão dela teria matado, mas na verdade é aria. Até porque essa coisa de profecia, se tem uma coisa que eu aprendi com o Harry Potter e a profecia lá do Escolhido, do Chosen One, é que a forma como você interpreta e o fato da pessoa da qual a profecia fala, saber da profecia, afeta a profecia, tipo, e é até engraçado porque se na verdade for o Tyrion que matar ela, foi o ódio dela, foi ela saber da profecia e ter um ódio pelo irmão dela e afastar ele, tentar diversas vezes matar ele, que poderia fazer com que o Tyrion odiasse ela e realmente quisesse matar. mas o Tyrion realmente matou o pai dele, matou a ex-namorada, ele é capaz, ele já matou alguém, mas eu não sei se ele mataria a Cersei, até porque no final da sétima temporada ele tem uma conversa com a Cersei e a gente não ouve a conversa inteira, nós, o público, eles conversaram muito mais tempo e a gente não ficou sabendo. Então, assim, sobre quem vai ficar no trono. Na minha cabeça, na minha ideia, no mundo maravilhoso e ideal, eu gostaria que fosse ser Daenerys no trono, rainha, digna, como ela merece, rainha dos dragões. Mas, eu acho que ela teria uma equipe ao lado dela, eu gostaria muito que o Tyrion sobrevivesse e que o Jon Snow também sobrevivesse, mas eu acho que é bem possível que ele seja uma das pessoas que morram, porque ele já tentou morrer, ele já tentou morrer não, ele tava lá de boas, mataram ele, aí trouxeram de volta, ele falou, o que você me trouxe de volta? Tava tão bem, a vida tava tão boa ali, eu morto, aí você foi lá, trouxe de volta, agora tem que sofrer de novo, da próxima vez, deixa eu morrer de verdade, ele fala isso, então, e ele é um cara que é muito ligado com o sacrifício, é uma pessoa que se sacrificaria pelos outros, e se sacrificou, então, acho que poderia fazer jus ao arco do personagem, ao arco dele na história, então, quem sabe. Existem teorias também de que quem sentaria no trono, e isso vai com, tipo, o futuro, seria o filho da Daenerys do Jon Snow, e sim, eles, eles, eles são, né, tia e sobrinho, mas, no momento em que eles estavam juntos no barco, eles não sabiam disso, né, e mesmo que logo que eles cheguem em Winterfell, e o Sam e o Bram vejam a Daenerys e os dois juntos, e falem, então, não só vocês são parentes, mas, você é Targaryen, você é o dono do trono, né, então, mesmo que isso aconteça, e eles não fiquem mais juntos, porque, peraí, você é minha tia, pode ser que a Daenerys já tenha ficado grávida, então, e pode ser que ela morra no porto também, se ela não morrer na batalha, acho que esses são os meus dois maiores palpites, eu sempre pensava no Jon Snow e da Daenerys, um dos dois, ou os dois, de certa forma, juntos no trono, e acho que o filho, o filho, a criança, pode ser uma menina também, essa criança, seria interessante, porque seria a criança filha do fogo e gelo, porque, apesar, né, o fogo, você pensa na Daenerys, os Targaryens, os dragões, e o Jon Snow como gelo, porque até então ele era Stark, ele é de Winterfell, né, mas ele é Stark, porque ele é filho da Lyanna, e ele também é Targaryen, então, ele já é uma criança de fogo e gelo, se você for parar pra pensar, né, então, será que é ele, então, que vai ficar no trono? Eu acho que ele só ficaria no trono, se não sobrasse mais ninguém, porque eu não vejo ele querendo estar no trono, assim como eu não vejo a Arya querendo ficar no trono de ferro, assim como eu não vejo a Sansa, a Sansa vai ser a Lady of Winterfell, vai cuidar de Winterfell, vai ser a chefe dos Stark, e vai dominar, agora, em relação a Daenerys, mais um ponto sobre a Daenerys, eu acho que ela vai perder mais um dragão, porque ela tinha três, aí, um, né, um deles, morreu e foi pro outro lado, é um dragão de gelo, aí ela ainda tem dois dragões, e ela tá muito poderosa, porque ela tinha três dragões, e ela era ser muito poderosa, então ela precisava meio que perder um pouco do poder dela, então é pra isso que mataram o dragão dela, então agora ela tem dois dragões, só que eu consigo muito ver um conflito, pelo menos eu acho assim, cinematograficamente, apesar de ser uma série, pensa em você ver os dragões lutando entre si, e aí de repente, um dragão de gelo, mata um dos dragões da Daenerys, ou não o Drogo, porque o Drogo é o que vai sobreviver, se for um que pode sobreviver, vai ser o Drogo, e aí o Drogo, aqui, parece a série, o Drogo morre no primeiro instante, se você está vendo esse vídeo, depois que a oitava temporada acabou, diga aqui nos comentários, tudo que eu errei, enfim, e aí ela ficaria com um dragão só, o que é meio triste, porque daí como é que você vai ter mais dragões, porque a gente quer no futuro ter mais dragões, né, quem não quer mais dragões? Eu quero mais dragões, então, vamos ver o que vai acontecer, porque eles voltaram da extinção, seria muito ruim, eles ficarem todos extintos agora, né, eu realmente espero que os White Walkers sejam derrotados, o Rei da Noite e todo o bando dele, porque, acho muito bad, tipo, dane-se, Cersei, dane-se, luta pelo trono, vai todo mundo morrer no gelo, eu não acho que isso que vai acontecer, pode acontecer? Pode, né, Vamos lembrar que quem está escrevendo, quem escreveu os livros, quem escreveu a série, são pessoas sádicas, que querem ver as pessoas sofrerem, nos fãs, isso nos torna masoquistas, porque continuamos assistindo a série sofrendo, então, mas, eu acho que seria muito anticlimático, simplesmente o gelo ataca tudo, os White Walkers mandam e todo mundo morre, acho anticlimático, mas, eu teria que fazer de uma forma muito interessante, pra, pra eu achar interessante, Outra coisa que eu tô querendo ver também, nessa temporada, é o que muita gente chamou na internet, que as pessoas achavam que ia acontecer em outras temporadas, é o Clegane Bowl, basicamente uma briga entre os dois irmãos que blaine, o Montanha e o cão de caça, né, The Mountain e The Hound, eu espero mesmo que eles duelem, gostaria que o The Hound, né, o cão, o cão, ganhasse do Montanha, meio difícil, porque o Montanha agora é um zumbi, não sei se ele é capaz de morrer, talvez, se até os zumbis, os White Walkers podem morrer, porque não um cara que foi trazido do Reino dos Mortos, personagens que eu realmente não gostaria que morressem, Arya, Sansa, Jon Snow, Daenerys, Tyrion, que eu acho, que espere que acho que não vão morrer, quem mais? Sam, ai, não queria que o Sam morresse, sempre tão bonitinho, o Bram, acho que vai continuar sendo o próximo Corvo de Três Olhos, vai ter que ensinar a próxima pessoa a ser o Corvo de Três Olhos, tem gente que acha que ele é o rei da noite, tem gente que acha que ele é do mal, eu não acho, eu acho que ele é capaz de cometer erros, mas não acho que ele vai matar ninguém, que ele vai ser responsável, ele é o grande mastermind, e se for, tem que ser muito bem feito, porque olha, tem pouco episódio, eu acho que os caras tem que fazer valer a pena, só tem que ser aquele negócio que vai ser emoção do começo ao fim, se você está fazendo poucos episódios, e eles vão ter mais do que uma hora, faça direito, faça que não tenha um momento que você fique não tensa, ou que não tenha alguma coisa acontecendo, é claro, ainda vai ter, não é só guerra, vai ter discursos, existe uma parte do Game of Thrones, a lei da lógica, e manipulação e política, claro, mas que tudo seja intenso, que tudo aconteça, que você não fique aquele, que não tenha fillers, que não tenha espaços vazios, onde a ação não acontece, eu quero ser, eu quero que essa última temporada seja empolgante, eu quero que seja intensa, eu quero que, mesmo as coisas que eu disse aqui, que eu gostaria que acontecesse, não aconteçam, que seja empolgante, que seja diferente, sabe, puxa o meu tapete, faça com que as coisas aconteçam, e eu não esperava por elas, ou que as coisas que eu quero que aconteçam, aconteçam de um jeito, talvez que eu não tenha pensado, eu quero ser surpreendida, e eu quero que essa seja uma grande temporada, pra finalizar esse arco, pra finalizar essa série, que tá há tanto tempo acontecendo, que há paixão de tantos fãs, então, eu só quero que tenha um bom final, né, que você esteja uma boa despedida, e você fale, beleza, você teve o seu tempo, você teve suas falhas, mas você conseguiu concluir tudo de uma forma, bonitinha. E com isso, eu encerro o vídeo de hoje, mas se você quiser ver mais vídeos como esse, clica em se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, deixa o joinha pra ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários, o que você está esperando ver nessa nova temporada de Game of Thrones? Quais são suas teorias? Quem você acha que vai sentar no trono de ferro? Então, a gente se vê, semana que vem, com o vídeo de Vingadores Ultimato. Abril, não tô sabendo lidar com Abril esse ano. Tchau.